O Ministério do Desenvolvimento Agrário anunciou a liberação de 5 milhões de reais para a recuperação de empreendimentos da agricultura familiar para famílias prejudicadas pela enchente do Rio de Janeiro deste ano. São ao todo 7 retroescavadeiras, 7 caminhões e 9 patrulhas mecanizadas, adquiridos com o recurso do governo federal e que vão ser repassados aos municípios de Bom Jardim, Nova Friburgo, Petrópolis, Santa Maria Madalena, São José do Vale do Rio Preto, Sumidouro e Teresópolis.